A Assembleia deve receber nos próximos dias a proposta do governo para o orçamento do ano que vem. Terça-feira, primeira sessão da semana. Passava das 9 horas da manhã e eram poucos os deputados no plenário. Mesmo depois da eleição para o Legislativo Estadual, o esvaziamento da Assembleia ainda é nítido. Mesmo com assuntos importantes em discussão. Até o fim do mês, a Casa deve receber a proposta do governo para o orçamento do ano que vem. Ela vai ser analisada pelas comissões de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças. A partir daí, deste parecer prévio, começa então a contar o prato para as emendas. De formas que chegando, e deve chegar em tempo hábil, até o final do mês, nós temos aí o mês de novembro e o mês de dezembro, antes do recerto, para aprovar o orçamento. E esperamos aprovar até o dia 15 de dezembro. Alguns deputados vão propor uma audiência pública para discutir as propostas de destinação do orçamento público. Eu estou propondo, vou fazer um encaminhamento para que seja realizada a audiência pública aqui na Assembleia para discutir o orçamento junto com a sociedade. Há tempos que questionam o fato de que o governo não permite a aprovação de emendas ao orçamento. O orçamento precisa ser aprovado antes do término do ano legislativo. Por causa da chuva de hoje, uma casa foi destelhada e duas árvores derrubadas no Tarumã, Zona Oeste. O telhado foi parar no meio da rua. Eu estava ali fora, porque eu ia para a casa da minha mãe, quando aconteceu um redemoinho aí na frente e tal. E levou toda a telha embora. A ventania arrancou todas as telhas. Ninguém se feriu, mas dentro da casa, só prejuízos. Telhado, guarda-roupa, tudo encharcado. Ela ficou em desespero aqui. Teve que correr para o meu primo aqui do lado. Veio todo mundo ajudar. Aí na rua estava... Caiu tudo para o outro lado da rua. A casa fica na Avenida do Turismo, no Tarumã, onde o temporal também derrubou duas árvores. O trânsito ficou congestionado no local e um trator foi acionado para limpar a via. Depois de muito tempo em condições precárias, um projeto de revitalização da Manaus Moderna pode sair do papel. A Seminf promete começar as obras até o fim do ano. A beleza do Rio Negro fica em segundo plano na Manaus Moderna, que está a cada dia pior. Desorganização, caos no trânsito, falta de infraestrutura e lixo acumulado são alguns dos problemas. Todo dia a gente vê gente jogando lixo, tanto do barco, alguns feirantes e falta mais fiscalização da prefeitura. Os carregadores se arriscam no trabalho pesado em meio ao muro quebrado, escada enferrujada e tábuas improvisadas. É muito perigoso cair aqui, tudo quebrado aqui, é risco de criança, sem querer encostar e cair lá embaixo, é muito risco. Em cima, o parapeito quebrado. Embaixo, esse acesso à praia foi fechado, o que prejudicou a vida de muita gente. Para a gente descer as mercadorias aqui, fica difícil, peço a atenção como é que é. E lá não, e quando dava para descer o caminhão lá, a gente deixava já direto no barco, entendeu? E hoje tá difícil para a gente, né? A gente passa por esse problema aqui. Aqui para descarregar também é preciso correr riscos. Os passos são lentos, como se os carregadores estivessem em uma corda bamba. Aí chegam os turistas aqui, vêem uma escada dessa aí. Vai que um turista desse cair aí, entendeu? Um carregador desse cair que quebra a coluna, vai ficar acamado. Esse aqui não é poço, esse aqui é beira de rio aqui. Como é que o pessoal dizia? É um porto, é o porto de Manaus. Cadê o porto de Manaus? Quem prefere usar a escada também enfrenta problemas. Muito perigoso, olha a altura que tem isso aí. Se cair aí? Se cair aí já era, vai quebrar a cara aí no barro aí. Além desses problemas, se tem uma coisa que não muda por aqui, é o trânsito. A falta de fiscalização e de conscientização dos motoristas são um dos principais fatores para que o trânsito aqui no local fique desse jeito. As filas duplas continuam. O trânsito chega a parar em alguns momentos devido à quantidade de carros estacionados onde é proibido. Em um caso de emergência, por exemplo, o motorista dessa ambulância teria dificuldade na hora de sair. O maior problema aqui é os caminhões, né? Que param e vão fazendo fila dupla e aí a passagem fica bem estreitada. Aí não tem como o carro pequeno passar, né? Mesma bagunça, ninguém ainda deu um jeito de organizar, né? Tentam, só multam. Aqui nós não temos estacionamento. Pegamos muita multa aqui através de descuido das autoridades também. Apesar dos motoristas reclamarem da falta de fiscalização, o Manaus Trans garante que medidas sempre são tomadas. A média de autuações aqui é de área de 80 por turno, né? E quais são as principais? As principais é a fila dupla, né? Local proibido. Vagas destinadas a deficientes e idosos também, que é outro tipo de infração que a gente fiscaliza também, né? Segundo a Seminf, o projeto para a revitalização da Manaus Moderna já foi aprovado. E a licitação para contratar uma empresa que faça o serviço vai ser aberta no dia 30 deste mês. Só depois disso as obras podem começar. Até o fim dos trabalhos, o caos vai continuar. Daqui a pouco, o reajuste da mensalidade nas escolas particulares preocupa os pais. E ainda, escolas e creches incentivam o consumo de legumes e verduras na merenda escolar entre as crianças. É já já. Daqui a pouco, o reajuste da mensalidade nas escolas, o reajuste da mensalidade nas escolas, o reajuste da mensalidade nas escolas. E aí E aí